Se eu fico nervoso, se eu me altero emocionalmente, eu chamo para a minha vida as pessoas que me tiram do meu centro de equilíbrio emocional. Se eu altero as minhas emoções em relação às pessoas que me perturbam, eu simplesmente estou atraindo mais do mesmo. A união do todo versa aquilo que eu sinto, rebate exatamente o que eu estiver sentindo. A gente se comunica com o universo pelo sentimento.